Quando você aceitou Jesus na sua vida como salvador, você se tornou o filho de Deus e nasceu na família dele. Esses vídeos vão te ensinar tudo o que você precisa saber sobre os primeiros passos dessa decisão e como manter uma comunhão com Jesus. No vídeo passado falamos dos benefícios de ser parte da igreja de Jesus, mas assim como temos benefícios, também temos responsabilidade com os nossos irmãos em Cristo. Vejamos esse texto da Bíblia. Todos os anos, juntem uma décima parte de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, como aquela décima parte dos cereais, do vinho, do azeite e também da primeira cria das vacas e das ovelhas. Teteranônimo 14, 22, 23. Antigamente, o povo de Israel dava o dízimo que quer dizer 10% do que ganhavam. Isso entregavam aos servos do Templo de Deus, que se dedicavam somente à obra do Senhor. Dar o dízimo era uma lei, mas isso deixou de ser um mandamento depois que Jesus sacrificou sua vida na cruz. Esse ato de amor anulou essa lei e por isso não é obrigatório que os cristãos deem dízimo. No entanto, a igreja deve ser apoiada por todos nós. Vejamos o que diz em 2 Coríntians 9, 7. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntians 9, 7. Nós cristãos não estamos na obrigação de dar o dízimo. No entanto, é nossa responsabilidade apoiar a nossa igreja com ofertas. Elas podem ser econômicas, seu tempo, seus talentos ou o que você puder dar. Muito bem, revisemos o que aprendemos hoje. 1. A contribuição do dízimo a ofertas da sua decisão. 2. É nossa responsabilidade ajudar a igreja para que siga levando a palavra de Deus para mais pessoas. 3. Um coração grato dá o dízimo e as ofertas com alegria. O pastor dominicano Surreal Michelin disse Não somente é importante dar, é importante a motivação por que dão. Se você está doando para ganhar algo de Deus, ou para conseguir uma bênção de Deus, ou para que Deus responda a um pedido particular, você está dando com a intenção errada. Todas as bênçãos que recebemos das mãos de Deus, recebemos unicamente por causa de Jesus. Eu não posso ganhar nenhuma das bênçãos sequer. Eu não posso merecer o favor de Deus. Se ainda não aceita Jesus em seu coração, queremos convidar para que o faça. Vá na descrição e clique no link que deixamos especialmente para você. Se você gostou desse vídeo, curta e não esqueça de se inscrever para aprender mais com o Superbook. E aí E aí Tchau, tchau.